Música Kairala Sanan Guzmão, Lihusi Francisco Kualboadilai, Husu-ba-militante-sira-i-a-município-vike-ke, Atu-haburas-dame. Mensagem-dame-ne, Hato-o-husi-presidente-partido-sinerte, Kairala Sanan Guzmão, nebe-representa-u-si-secretário-geral-partido-sinerte, Francisco Kualboadilai, e-a-município-vike-ke. Francisco Kualboadilai, Husu-ba-militante-sira-i-a-tu-garante-ne-fate-indame-no-haburas-ambiente-hacmate-k, Dir-li-a-menong-ne-be-mak-presidente-partido-sinerte, Kairala Sanan Guzmão, Husu-sik-hela-molok-hakat-ba-vaticano. E todo o ha-mah-te na-fate, Hac-mah-te, contribuiu-vai-i-shat-kidari, contribuiu-vai-pah-dash-kidari, Dame-ho-dome importante, E te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-hidea. Mas ve-itamós-vente contribuiu-pa-s, Para-itam-i-hann, Para-itam-i-um-a-lado, Para-itam-i-am-par-a-t-il, Para-e-mah-hutu-do. Non é-vai-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-te-e. Paz E o mundo toma Para a luz Anciudamente Mundo Resolve o problema agora Mas para o que tem Está bom o dia Problema global Problema é mundial Mas a primeira vez está A gente Está justo e se diz A gente toma Serviço e vida E está contribuindo a paz Dá-me com a mano Paz a mano E a Fátima Nessan Coordenador Partido SINRT Município de Viqueque Anacleto Freitaseteten O esforço toma Que se parte roto E a Município de Viqueque Consegue Lourdes José Ramazor Tava Presidente da República Tange Agora tem que ser visto Uma casa luta O de Lourdes Presidente Partido SINRT Que irá lação nos mão Bá Primeiro-Ministro Doutor J. Ramazor J. Ramazor J. Tavarim E a Município de Viqueque Lourdes José Ramazor J. Tavarim 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 Lourdes José Ramazor J. Tavarim